já! Fala galera! Beleza! Aqui eu deve ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo para vocês mais um vlog e dessa vez galera estou trazendo para vocês o desafio da garrafa. Mano, por que eu estou fazendo o desafio da garrafa? Também não sei. Mas eu estou aqui com uma pessoa muito especial no canal Playzinho Girl. É massa! É aí galera! É galera! E a gente está no desafio da garrafa e a gente vai começar aqui ó temos duas garrafas aqui ó. Ainda não! Temos duas garrafas aqui e a gente vai fazer o seguinte galera a gente vai jogar elas e elas tem que dar um mortal e cair em pé. Sim galera, tem que cair em pé porque se cair deitado não vale então temos três tentativas e ele já está gastando a oportunidade. Temos três tentativas para poder jogar a garrafa primeiro vai ser eu, depois Playzinho Girl. Depois a gente vai mudar para duas garrafas, beleza? Então a gente já volta aí galera. Primeira tentativa, tem que gravar a garrafa jogando. Prontinho. Tá gravando? Tá. A garrafa? Sim. Três, dois, um e... Nossa! Que cagou! Vamos galera! Nossa, que cagado! Um minuto e trinta e três. Galera, ele conseguiu a primeira. Bora para essa segunda que é essa garrafa aqui ó. Três, dois, um e... Hummm galera. Não foi. A última tentativa aqui é com essa garrafa. Então bora lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, cheguei muito feio essa aqui. Agora vem do Playzinho Girl galera. Meu Deus. Agora vem do Playzinho Girl galera. Então vai. Vai. Nossa! Essa foi feia hein. Agora vai. Não conseguiu. Próxima é com essa daqui ó. Hummm. Não conseguiu galera. Vamos mais uma tentativa galera. Então vamos lá. E... Hummm. Quase galera. Agora com essa daqui. Três, dois, um e... Hummm. E a última que é com essa daqui galera. Nossa! Quase mano. Agora vem do Playzinho Girl e vamos lá né. Errou. Nossa, ela foi parar longe. Hummm. Agora é essa daí. Hummm. Nossa! E galera, agora é com duas garrafas mano. Agora vai ser impossível. Tá, vamos lá. Três tentativas... Quatro. Quatro. Melhor quatro. Não, quatro não. É três. Três, dois, um e... Não! Não! Nossa que... Errou. Vamos... Falta duas. Três, dois, um e... Ah! Nossa! Aqui ó... Galera! Agora a última tentativa. Vai pra lá. Vai. Última tentativa galera. Três, dois, um e... Ah! Seu cagado! Seu cagado! Isso! Agora a vez do Seizinho Girl. Já. E galera... Agora a vez... A última tentativa dele. São três chances pra ele. Três chances. E ele vai jogar... As três chances. Beleza? Eu tô... Tá dois a... Três a zero. Então, vai. Galera, pareceu imprevisto, mas... Já estamos de volta. Agora a vez do Seizinho Girl. Vai. É, errou as duas. Agora... Falta duas. Vai. Nossa! Você joga muito forte. Galera, agora falta só uma tentativa. Não vai dar pra ele ganhar, mas se ele conseguir as duas, pelo menos, vai dar três a dois. E... Vai! Ó! Uma de cada vez? Beleza, né? Nossa! Quase! E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já deixa aquele like. Não se esqueça do favorito. E se vocês quiserem mais Desafio da Garrafa, deixa nos comentários e deixa o like, porque a gente vai estar trazendo mais vídeos de garrafa. Desafio da Garrafa em pé e com o Playzinho Girl. Desafio da Garrafa.